A CIDADE NO BRASIL 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 Está vendo, filho? Hoje temos muitas coisas para carregar. É... Esta aqui é perfeita para o cordeiro da Páscoa. E é bem barata. E quanto custa? São três moedas E que tal duas? É sua Cansados? Não deve demorar muito Que a paz esteja com o senhor Eu sou Jesus de Nazaré Em nome de minha família Eu ofereço este cordeiro Como sacrifício para o senhor E será aceito Muito bem Ele acabou de fazer doze anos Tem doze anos? E já está pronto para se tornar Um filho da lei? Eu posso testá-lo? O que há de especial No cordeiro que você nos trouxe? É o melhor que temos Sem marcas nem manchas E por que você oferece o melhor? Para mostrar a Deus o nosso amor Bendito, meu menino Muito bendito Por aqui Rabino O que devo fazer? O homem que roubava meus carneiros Foi preso finalmente A lei diz que ele deve pagar a você Quatro carneiros por cada um que roubou Esse é o problema Ele não pode me dar nada Ele é pobre Então A lei manda que ele seja vendido Como escravo Talvez haja um jeito melhor Por que nós comemoramos a Páscoa? Você não sabe? Na Páscoa nós agradecemos a Deus Por nos livrar da escravidão E é justo então Vender um homem como escravo Quando agradecemos a Deus Por nos livrar da escravidão? Desculpem, senhores Ele é um menino curioso, sabe? Senhor dos céus Deus das alturas Aceite este sagrado e imaculado Cordeiro Como um sacrifício pelo pecado Calma, calma Eu ajudo você Eu estou preocupada Onde estará Jesus? Ele sabe que devemos partir Já deve estar vindo com os trios José, eu ainda não vi Jesus por aqui Ele está bem, Maria Jesus está muito bem Ah, mas é natural que mamãe fique preocupada Jesus 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 E eles devem estar à nossa espera Quando nós chegamos O que ouviu Jesus? Talvez ele esteja com os primos ali embaixo Talvez ele esteja com os primos ali embaixo Não, eu já fui olhar lá embaixo Não viram Jesus o dia todo? Ele nem procurou vocês? Achei que estava com o senhor Jesus Jesus Parece que nenhuma das crianças ouviu Eu estou assustada Eu acho que ele ficou para trás Vamos voltar e procurá-lo Não precisa se preocupar, Maria E não precisa se preocupar Indo pour tudo Deus Aqui Jesus! 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 Ele já está bem. Não ouvimos falar nada sobre o menino perdido. Não pode nos ajudar a encontrá-lo. A cidade é tão grande. Bom, talvez eu possa mandar alguns homens amanhã cedo. Só amanhã cedo? Mas temos a noite toda ainda. Não somos pagos para achar meninos que fogem. Jesus não fugiu. Ele está perdido. Eu pensei que o Senhor pudesse fazer alguma coisa. Calma, Maria. Está tudo bem. Olha, muito obrigada. Voltaremos amanhã. O meu filho tem mais ou menos esta altura e o nome dele é Jesus. Não, não. A última vez em que o vimos foi no Portão Norte. Mas já se passaram três dias. Não, não vimos. Jesus! Por que a lei foi nos dada? Para nos ensinar o que é errado aos olhos de Deus. Sim, mas mais importante do que saber o que é errado é fazer o que é certo. Mas é Jesus. Venha, Maria! Espero que você não esteja ensinando que a lei é inútil. Absolutamente. De jeito nenhum. Mas e se a lei pudesse ser... Completada? Completada? Isso mesmo. Completada pelo amor. O que aconteceria se amássemos os outros como a nós mesmos? Mais do que amamos a nós mesmos. Nós nos sentiremos plenos de clemência e compaixão. A lei é boa, mas não pode mudar nosso coração. Porque um homem não pode amar a lei e odiar seu irmão. Mas com o amor em nosso coração, teremos executado a lei. Veja, Maria. Lá está Jesus. Mamãe? Ah, Jesus! Onde você esteve? Nós procuramos você em todos os lugares. Procuramos você em todas as casas e mercados de Jerusalém. Por que me procuram tanto? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? E você vem para casa conosco, Jesus? E lá, Jesus cresceu forte no espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Raios de sol dourados No céu a brilhar Me enchem de alegria Vem me confortar Lua e estrelas Lua e estrelas Vem para nos contar Vem para nos contar Que livre vista E sei que seu calmo Quer iluminar Mesmo a madrugada fria Mesmo a madrugada fria Vem para me mostrar Vem para me mostrar Que num dia deslumbrante Vai se transformar Luz resplandecente Vem do meu Senhor Ele é quem me traz Definito a paz Infinita toda Diga Oh, asestrelas Vai se transformar Luz esplandecente Tu és o meu filho amado Em ti me compraram Jesus foi depois conduzido pelo Espírito Santo ao deserto Onde buscou a sabedoria do Senhor através do jejum Onde buscou a sabedoria do Senhor Fora a sabedoria do Senhor Amém. 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 Quarenta dias e ele ainda vive. Ele tem realmente uma grande força. Você precisa de ajuda. Não preciso. Mas logo você vai morrer. Engana-se, eu não morrerei, enquanto não tiver cumprido a vontade de meu pai. Seu pai? Sim, o Senhor Deus. Se você é o filho de Deus, por que ele deixa que você sofra tanto? Pois acredite, eu sofreria muito mais do que isto para ter o amor de Deus. Prove-me isso, aqui e agora. Tome esta pedra e transforme-a em pão. Vamos. Poderá satisfazer sua fome. E se o fizer, eu me prostrarei e o adorarei para todos sempre. Está escrito que o homem não viverá tão somente de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Eu sei quem você é. E você sabe quem eu sou. Jerusalém. Jerusalém. Oh, Jerusalém. Ali estão elas. As pessoas que você veio salvar. Mas antes, elas precisam crer. Está escrito. Deus ordenará os seus anjos que protejam você. Eles evitarão até que você tropece em alguma pedra. Eu tenho um plano. Ateres-se daqui a baixo. Quando elas virem que os anjos são salvos, elas acreditarão. Elas saberão que você é o filho de Deus. Você diz que está escrito que eu serei salvo. Está. Mas também está escrito. Você não tentará o Senhor ser o Deus. Ateres-se. 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 Minha voz, porque eu tenho poder. Poder como você nunca vi. Vigilhas e pomares. Vigilhas e pomares. Vigilhas e pomares. Reis e exércitos. Espadas e lanças. Isso é poder. E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Proste-se. E adore-me para sempre. Faça o que eu mantei. Fique de joelhos e me adore. Porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás... Retire-se daqui. Porque está escrito... Ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culpa. Mãe! Fique de joelhos e meiser. Mãe! 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 Amém. Amém. Amém.